Olá, está no ar o Empresas e Gente de Sucesso, veja os destaques dessa edição que nós preparamos para você. Os avanços da medicina moderna vêm acontecendo numa velocidade nunca vista antes. Algumas especialidades como a neurocirurgia e as cirurgias da coluna oferecem hoje tratamentos que há 10 ou 20 anos mais pareciam cenas de filmes de ficção científica. Nossa equipe foi conversar com um dos maiores especialistas da região nessas duas áreas, o médico Arigo Langer. Empresários de Teresópolis lançam uma campanha de conscientização sobre o número de mortes em acidentes de trânsito em todo o país. Na coluna Start as dicas do consultor empresarial Flavio Beiros para transformar o seu negócio em um grande sucesso. E você vai ver também um vídeo especial para motivar ainda mais o seu dia a dia. Tudo isso e muito mais agora. Empresas e Gente de Sucesso. A gente volta já com muito mais pra você.